Arrasou, tá gata? E começa agora mais um programa no sofá com a Roma Gaga. É no sofá, né? Mas eu devo gravar e estar aqui tentando esse salão, né, Mona? E hoje eu estou aqui com ela, entendeu? Muito fina. Linda! Cadê o grito da plateia? Linda! E hoje, gente, Linda, ela, gente, que é Patrícia, ela que teve mais casamento destruído do que a Gretchen, querido. O último ela matou empolgado. Então, nada melhor do que ela para falar sobre relacionamento, né, sobre casamento e dar uma dica pra vocês aí que tem que aprender a dar uma amarração no golpe e se o golpe não prestar, não é matamento. É verdade. É verdade. Então, Linda, primeiro se apresente para os lacrafantes, telespectador do sofá com a Roma Gaga. O que você está sentindo de estar aqui no programa, né, da Roma Gaga? Eu estou muito feliz, sabe, porque, sinceramente, eu esperava sempre essa oportunidade, sabe? E hoje chegou o dia, eu estou emocionada. Uh! Palavra a Sarah! Então, como ela está fazendo essa pergunta, né, sobre os casamentos, relacionamento, né, como os homens são, né, então eu vou ter que falar pra vocês. Os homens, eles gostam de ser tratados assim, apanhando, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Porque quando a gente, mulheres, vamos tratar com carinho, eles não gostam. E aí? Eles gostam da pão rata, né? Eu, filha azada, tá? Tinha marido, querido, até hoje, deixado na cara dele. É a carinha, né, amigada? Lá bater as calcinhas, né, Mora? Ele tá se deixando... E se achar, bota pra cozinha também. Bota pra cozinha, faz de tudo para mim. É a dele se não fizer. É por isso que eu convidei você aqui no programa, porque você é uma tática feminista, uma mulher que bota o homem mesmo no canto. Bota o homem. Você é um exemplo de mulher. O Brasil tem que conhecer. Isso, minha. Bota o homem no canto dele. Por que motivo? Porque nós temos, mulheres, temos que botar o homem no lugar dele. Tão ouvindo, né, plateia? O homem é um contrato. Ele é machista. Ele é metido a ser um tal, um poderoso. Mas as poderosas são os nós, mulher. Então, vamos começar o nosso bate-volta, né? Primeiro, vamos falar. Quantos casamentos você já teve? Ah, nem conto. Foi mais do que a Gretchen, né, amiga? Mais do que a Gretchen. Por quê? Todos morreram. Todos eles. Um por um. Porque eu vi um que você ia definir, né? Todos morreram. Outros morreram por si próprio. Se ensinaram. O último saiu de patins. O último saiu de patins, né? Cara, bicha. A senhora é matadora. Então, o problema é o seguinte. Não podemos nós, mulheres, as mulheres da confiança, esses bota. Eles têm que preparar o nosso estéril. E o nosso estéril. E o nosso estéril. Bate o lanche, bate o lanche. E já naquela, 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 e ele. E o golfe, quando chega assim, aquele golfe que passa uma dor de bebê no marido, né? É, fenorento. E já quer bater no aracói, quer comer o briouco, quer comer a castola. O que você diz pra ele? Ah, não dou, querido. Não dou, não dou, não dou. Sabe por quê? É, fenorento. Baco de onça. Nem onça mais, né, bebida? Não existe nem mais onça, né? Baco meu de bode. Bode velho. Então, o que que eu faço? Eu falo, ó, tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Já falei. Aí ele. E se ele insistir, ter na sua casa, você vai fazer o quê? Ah, ele é doido? Ele vai fazer uma louca de dar na minha cara. Porque se ele vier dar na minha cara, sabe o que eu faço com ele? querida. Eu já não aguento o pé preto, não ouvindo o seu. Que cara. É, porque eu sou... É, eu sou filha de pera bugana, não deixando o que me matendo. É ruim, querida. E é isso aí, meu filho. É aquele belo ditado, né? Homem safado não vai comer de graça, né, gata? Com certeza. Não plantou o pé de friquito, não a gente vai comer de graça, né, gata? Ah, o homem quando me vê, ele ia ver que ele olha assim. Ele ficou fácil, né? Ó, ó o corpo, vai. Dá um close, câmera. Linda, que depois de ter mais de 25 filhos, entendeu? Ela fez um alívio, colocou, né? Linda mesmo. Um abdômen. Continua naquele dólar face, da gata. Linda, maravilhosa. Vai, dá um close pra câmera, vai. Um beijo, bem mega box, vai. Sexualidade, vai. Cadê o grito, gente? Mas, olha, eu tava falando no programa passado, entendeu? Que essas meninas de dia tão tudo ó, né? A gente já vive, então é 25 casamentos, bota todas no chinelo. Bota mesmo no chinelo. Homem pra mim tem que ter chinelo. Aí, como falar em homem, também tem aquelas periguetes que é lá em cima dos maridos dos outros. Ah, com certeza. Dê um recado pra ser safada que não se manca, né, mulher? Olha só, mulheres, por favor, dão um pouco, um confissor de vergonha, na casa. Larga o marido dos outros. Sabe por causa de quê? Que vocês vão ganar, levando os cabelinhos, eles vão vir atrás das poderosas, que são atuais deles, entendeu? São atuais. Vocês são tudo, sabe? O corpo é ficante. Nós somos atuais. Abra o quê? Caralho, senta aqui, isso a senhora é lacadora mesmo, não é nada. Comigo é assim. Super bom expectativa, acho que vai ficar tranquilo nosso, não vai numa comela. Olha, que se depender de mim, falar de homem, eu vou te falar, que gosto de homem, vou te falar, não é duro não, hein? É com dinheiro. Homem duro, não é com dinheiro. Você gosta de homem como? Duro, duro não, com dinheiro. Mas aquele negócio não tem picadura também não, Ana? Ah, minha filha, sai na hora, a cara que falha, né? É o que falha, só a gente deixa se rolar. O golpe tem dinheiro, e na hora H, ele não sabe ser marido, o negócio lá broxa. O que você faz? Ah, minha irmã, bota ele pra correr na hora. E o dinheiro? Ah, o dinheiro fica. 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 Tem que ficar, minha filha. Não tem aquele negócio? Tem que ficar. Tem que ficar o dinheiro. Agora, só que eu vou nessa bandeira, né? Eu faço tudo pra agradar, mas se não... Quer dizer então que o dinheiro fica? Fica. O golpe vai embora e o dinheiro fica. 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 O último saiu lá de casa de patinho. Tá? Conta um pouco dessa história pra ver como foi. É, o último chegou com uma paninha só. De repente, começou a me trair, me sacanear, né? Uma vagabunda, né? O que aconteceu? Ficou com um dedo só pra você ver o que aconteceu. O último... Caralho. Agora, eu merecia isso, eu não merecia. Quem fez? Por onde? Foi ele. Agora eu te digo mesmo. Só ter um dedinho dele já dá pra muita coisa. né? É, não. O que o homem tem que ter pra conquistar? Eu vou ser que é uma mulher toda a idade já, entendeu? Faz um relacionamento muito linda ainda, famosa. O que o macho tem que fazer pra conquistar? O que você pretende? O que você vê no homem hoje em dia? O que você procura agora no homem? Eu acho que o homem tem que ter carácter, principalmente, saber respeitar a esposa e outra coisa também. Ser responsável por tudo. E a piroca tem que ser grande, né? É. Esse negócio aí é que o Vale marca. A Isa já sugou o dia em que tinha pra ter um copo belíssimo, né, Marisa? Com certeza. Então, quem quiser mandar sugestão no nosso Twitter aqui, no nosso e-mail do programa, pode mandar nos currículos de nosso na vida de tal com a cor de luz, né? Que vai ter um ensinado. Uhul! Muito legal! Muito legal! É um piquinho! Eu amo! Muito legal! Muito legal! Ah! Então ficamos por aqui, né? É. Um beijo aí pro próximo programa. Se você quiser reprise novamente com mim, a gente vai fazer uma live ao vivo, né? Realmente, vamos fazer sim, ao vivo. O próximo programa ela vai vir novamente aqui da Cedro Fluminense. Você quer falar sobre o nosso programa? Não, eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Isso pra mim foi uma... É emocionante, sabe? Eu estar aqui, né? Então, essa entrevista foi uma coisa maravilhosa, né? E crê que vai ser mais ainda, que eu não vou fazer mais ainda, querida. Não vai parar disso aí, não. Alô! Awww 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 Awww